O que que é isso? Não escolhi? Ok. Quem aprendeu o ataque, pô. Troca vida cheia. Não, porque eu, ele não está com a vida cheia. Não, mas o que eu tenho aqui recarrega metade da vida, eu não vou gastar para aguentar. Não consigo congelar ele? Vou querer congelar ele para eu dar o meu ataque, né? Que é quatro bichos dando ataque e atiração, né? Esse jogo sempre vai ser difícil, né? Porque toda vez que a gente tiver um cara forte, a gente vai mandar ele para o Odin. E a gente vai ficar só com os bosta. Ai, ai. Pô, vai melhor que ele a outra vez já, hein? Tem o meu chão com os bichos andando, é que exagero. Dá o que é menos para a gente tomar agora. Agora. Cara, ele dá absolutamente nada de dano nesse arqueiro. Eu vou trocar ele de novo e pegar o outro mano lá. Tá com três fadachinhos, mas beleza. Mano, eu dou mais dano, né? Tirar o counter. Tem que apertar o botão na hora que tá bom. Eu dou um set de dano. Carinha aí. Nossa, toma. Dá um risco. Porra, hip-lante essa batata. É bom, é que na outra eu tinha dado mais dano porque meu carinha de cima dava mais dano. Não quebrei mais a defesa dele. Não quebrei mais dano. Eu não quero morrer de novo! Agora que eu não quero mais defesa de ninguém aqui, né? Porque... Um, dois ataques só. Só no turno que a Gelanda ataca agora pra fazer dano. Só no turno que a Gelanda ataca agora pra fazer dano. É a chance de dar feinte nele, né? É a chance! A outra formação tava mais forte. O cara era um nível a mais. Será que um nível importa tanto assim? Acho que sim, né? Puta, mais três turnos pra matar esse. Será que eu tirei mexendo naquelas coisas? Eu tirei o pombo dela! Tchau! 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 BATTLE! Dá um crítico assim né? Tipo... PAU! Arregaçando! Uau, 70! Nice! Finalmente hein? Demora pro cacete pra grindar aqui. Não é rápido. Eu vou ficar caído ali mesmo. O que é isso? 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 Ai, eu subi aqui no nível 2 Entendi Fiz merda Eu acho que ele vai ganhando CP conforme aumenta de nível É, aumentou o CP dela Vou botar um em todos Beleza, essa vai ser minha tática, chat Botar um em todos E aí vai se passar de um Aqueles que ele precisar mais Por exemplo, esse mano aqui Ele vai precisar de, velho, fight Mais, mano Pega ataque, porra Strength Quanto é o strength aí? The ship ability, não sei o que que faz The ship ability Deixar ele assim Ela É, que também tem CP pra dividir pra cá Por enquanto tá sobrando Porque a gente não tem aqui, né Só sobrando Por enquanto Vou aumentar o fight dela também É... Vamos aumentar Dela A da survival Vamos aumentar mais um Ela tá com bem pouca vida E... Esse moço aqui Tá o fight dele Acabou Beleza Bom chat, acho que agora vai Pessoal, lembrando Muito boa vinda Sejam muito bem vindos Ah, esse aqui dá pra congelar Sejam muito, muito bem vindos Todo mundo ao chat Espero que se divirtam Se gostaram, não esquece de dar um follow no canal Um follow Não Ah lá Tem um botãozinho Agora aparece Ah Aquele bicho que era mais forte mesmo Agora sim Era um bicho só Que era tenebrosão mesmo Pelo menos a gente já matou ele E já formamos A XP que a gente preserva dele Ah lá Agora sim Teoricamente um turno por monstro Um monstro por turno Que é esse daí Que é o mais forte Só que era um 4 desse Aí quebramos a guarda dele E depois arregaçamos o poder dela Aí sim É assim que tem que sair Assim que é a luta Beleza Agora tá Tá bom Eu tava mais assustado Muito bom Dois turno e matamos ele Beleza Comecei a pegar a manha do jogo Ah não dá pra Sempre esqueço Que não dá pra atacar ele Quando ele tá Já tava dando 86 de dano Agora tá dando 110 Acho que eu tenho que apertar O botão counter É quando aparece Aquela espadinha Em cima deles Eu acho Tem que apertar o botão Aí ó Boa Agora sim Ah moleque Peguei a manha já Agora sim Toma Não esqueçam de dar uma checada Nos painéis aqui em baixo Promoções Na green main gaming E streamlabs OBS O download ajuda a gente E Uma instituição Uma ONG A ver quem vem pra cá Destrua todos os guardiões O tempo dos guardiões Acabou Transforme O lugar De descanso deles Vamos oferecer Um funeral Ferramenta de funeral Para os mortos Uma ameaça Descrito Carlos Adão Tá melhor Tinha um baú Ali em cima Cara é muito ruim Essas casas Aí Shark Shark Ah porra Que isso Ah é o guardião Destruí um Beleza O que ele falou Pode sair todos os guardiões É não mais Foi só aquela primeira batalha Que foi trouble Só fio Relaxa Agora a gente Nailed O que ele falou Se tivesse quebrado a defesa dele uma porrada antes, tinha acabado nesses turnos. Vem na espadada, vem. Vem no foguinho, que você vai tomar. A porrada só fica ligeira. Rá, moleque! Prefiro subir assim do que com a... Essas escadas são meio bugadas. Pau! Grande abraço! São eles alfos, né? Do Zelda. Esses golpes são especiais, né? Poderzinho não dá pra dar counter. Só golpe físico mesmo. Você tem para não acontecer. Vamos lá. não é isso aqui pra laaa ai cacete eu tinha caído na minha cabeça foi tudo? oh boy caraca em cima do bicho ee na ao Não sei o que dá uns lags, mas algumas batalhas dão. Ah, perdi o contra-fá aqui. Olha lá, algumas batalhas aleatórias. Estou jogando um jogo muito mais pesado aqui. Danado. Uau! Um abraço. Não devia aparecer esse prompt de especial se o bicho já morreu, né? É muito tentador apertar um botão e você perder dois minutos aqui vendo a animação de especial. Bicho que já morreu. Vamos ali, a gente vem pra cá. Se eu te esqueci que não dá pra tá caído. A minha parte, meu noble Einherjör. Tão desculpa que te derrubar de certa morte. Esse loirinho de cima, parece aquele carinha do lança loiro, cabelo meio de linha repartida assim, parece aquele carinha do Land of Dragoon, que é o príncipe lá, rei, sei lá, o nome dele, que é um jogo que a gente também vai jogar aqui, pessoal, de novo, muito bem vindos a stream, muito bem vindos a live, sinta-se em casa, quem gostar e puder deixar o follow aí pra gente, é de graça, muito bem vindos não esqueça de jogar nos painéis aí em baixo, tem muita coisa legal rolando, lembrando a cada 10 minutos que vocês assistem, vocês ganham 50 de Gold acho que ele não tem né pode acho que é item tem que usar bora sim cara, Void é um negócio todo mundo tem que ter todo mundo tem que ter avoid counter pode salvar pode salvar uma batalha cara pode salvar precisar de um golpe crítico sei lá boa boa é boa é boa é boa não não tem mais nada pra cá Acabou a dança Deixa eu ir para todos os lugares que dava para ir Vamos lá Consegue descer por aqui Será que tem que voltar naquela pedra? Provavelmente não é aquela pedra que tinha as inscrições Aqui Destruir todos os guardiões Os guardiões acabou Sim, já fiz tudo isso ai Além que isso aqui é muito ruim Mais fácil Aqui é só a gente ir para o outro lado mas também não vai ter nada Já foi Olha lá, você põe para a direita e ela cai É muito doido essas escadas, eu não entendi ainda Aperta para pular, ela não pula Olha lá As vezes quando eu... sei lá que doideira Toda escada eu apanho Toda escada eu apanho Toda escada é a mesma coisa Um negócio mais simples Um negócio mais simples Subir escada Olha lá Ah Ah, entendi Você não pode Que burro Você não pode estar Apertando para cima ou para baixo Para um lado ou para o outro para subir Já foi Já foi Aqui tinha um dos alfos que a gente matou E a gente sai aqui novo Perdeu coisa no mapa que a gente não fez Tô olhando pelo mapa aqui Olhando pelo mapa aqui Estudo Gaticando Mãe Mãe Olha lá Mães